Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Estamos aí para mais uma aula do nosso Instrumento Flota Doce. Estão gostando? Estão curtindo fazer as aulas? Curtindo as músicas? Legal! Quero pedir para vocês também uma outra coisinha essa semana. Se você aí tem uma musiquinha que você queira tocar na flauta, manda para a gente lá no grupo a sugestão, que eu vou analisar, vou ver se é possível e quem sabe a gente não toca a música que você gostaria aí. Manda os nomes lá, participe do grupo com a gente, ok? A partir dessa aula, nós vamos começar a falar das qualidades, propriedades do som. O que são essas propriedades? São características que cada som que produzimos tem. Altura, timbre, duração, intensidade. Nós vamos falar cada semana de um aspecto desse do som. Para começar, vamos começar pela altura. Mas o que é altura no som? Já pensaram nisso? Tema da aula de hoje, propriedade do som, altura. Olá pessoal, estou de volta. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a propriedade do som, chamada altura. Alguém sabe me dizer o que é altura do som? A altura é uma propriedade que tem dentro do som. Vamos conhecê-la? Quando um som é baixo ou grosso, nós chamamos esse som de grave. Vamos conhecer alguns exemplos. O som do trovão é um som grave. E o som da tuba também é um som grave. Quando um som é alto ou fino, nós chamamos esse som de agudo. Vamos conhecer alguns exemplos de som agudo. O som do apito é um som agudo. O miado do gato tem um som agudo. O som da flauta doce é um som agudo. Altura é um termo utilizado na música para determinar se o som é agudo ou grave. O que determina se esse som é agudo ou grave é a frequência do som. Quanto maior for a frequência, mais alto é o som. Mais agudo é o som. Quanto mais baixa for a frequência, mais grave é o som. É muito importante não confundir a altura do som com volume ou intensidade. Não é a mesma coisa. E veremos o que a intensidade é nas próximas aulas. Ok? Não é a mesma coisa. Amém. 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 Amém.